Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos fazendo mais um vídeo, nesse vídeo eu vou estar aqui fazendo uns testes de desempenho aqui no nosso Moto Infusion Eu estou aqui com dois jogos que eu vou estar testando nesse vídeo, certo? Esse daqui que já é um jogo bem levinho E o Firelight 84, que é um jogo que está bem famoso aí, a galera está jogando muito Estão dizendo que até o novo Free Fire aí, a gente vai estar testando ali para ver como é que ele funciona aí Se ele é pesado ou se o nosso Moto Infusion consegue rodar ele de boa Porque eu ouvi dizer que tem aparelhos aí que não conseguem rodar, que ele trava muito, que ele tem muitos bugs Muitas vezes eles só rodam em aparelhos realmente muito potentes E o nosso Moto Infusion não é um aparelho lá, essas coisas Ele é um pouco abaixo de um aparelho intermediário, mas a gente vai estar testando para ver como fica aqui Vamos começar por esse joguinho aqui, que é um joguinho mais simples, sabe? Ele roda em quase todos os aparelhos, a gente pode dar uma olhadinha dele bem de boa Ele até mesmo não tem alteração de gráfico, ele vem com um gráfico mesmo que você utilize, senão problema Eu vou acessar as configurações, vou acessar aqui as configurações dele para mostrar para vocês Não tem nada de gráfico, você só pode mudar o gráfico de 60 fps para 30 fps, apenas E mexer em questão de idioma, tá? É um joguinho bem levezinho mesmo, bem simples, a gente vai estar testando ele aqui Ele roda bem de boas, tá? Mas vou mostrar aqui para vocês direitinho, tá? O foco desse joguinho é você pegar esses diamantezinhos e ficar derrotando os outros jogadores aqui Você joga esse machadinho aqui e vai derrotando os outros jogadores E assim vai subindo aí até ficar só você vivo aqui nessa arenazinha Bem simples como funciona o joguinho A gente vai estar aqui jogando ele para a gente estar dando uma olhada aí, tá? Vamos lá? Pronto, ganhamos Aí são divididos em três etapas, tá? A gente vai tentar fazer essas três etapas aqui Se a gente perder, tudo bem, a gente vai para o próximo jogo aí Que é o Firelight, tá? Vocês podem ver, o jogo tem um grafozinho bem... Bem levezinho mesmo, bem simples E roda bem de boas, roda bem liso mesmo no nosso Moto Nifuso Não está sem nenhum problema mesmo Ele consegue estar rodando aí bem de boas mesmo O que incomoda um pouco é a questão de não estar preenchendo totalmente a tela Ainda fica uma pequena borda aí, tá? Então isso pode incomodar um pouco algumas pessoas Mas em comparação ao desempenho, está ok, pessoal Está ok Tá? Então, vamos lá Vamos para o próximo jogo aí, tá? Vamos sair aqui E vamos para o nosso próximo jogo Está saindo Vamos lá Sair aqui E vamos para o Firelight aqui, tá? Tem essa funçãozinha no Moto Nifuso Que é como se fosse aí um... É... Um app que vem Quando você entra em algum jogo Ele acessa e você consegue estar capturando tela Gravando tela Fazendo live na Twitch Você pode ativar um modo de bloqueio Bloquear notificações Bloquear chamadas E mexer em volume e brilho do jogo Ele funciona aí como se fosse... Basicamente é um app próprio para você estar jogando aí Mas o foco é realmente em estar testando o desempenho aqui do jogo, tá? Eu joguei ele, mexi em algumas configurações aqui É... nada demais Só em questão de hold Mas eu vou estar mexendo com vocês aqui para a gente estar vendo os gráficos, tá? Vamos lá Vamos acessar aqui as configurações Vamos vir aqui nos gráficos O gráfico está no equilibrado Eu vou estar colocando no HD Para ver se ele consegue rodar no HD Eu... É... Andei analisando e vi que o HDR roda em poucos aparelhos O HD ele consegue rodar na maioria aí Que tem um avançamento E uma memória RAM mais ou menos Como o caso do nosso aparelho aqui Vocês podem ver que está rodando de boa o HD Já o HDR Se eu colocar vocês vão ver que vai dar um pequeno lag O HDR já roda em aparelhos mais potentes aí, tá? Então... Se você está interessado em jogar esse jogo no seu Moto Infusion Você não vai conseguir jogar no HDR, tá? Ó Vocês vão ver aí que diferente do outro, ó Não está tão liso assim, né? Então eu vou estar deixando com o outro mesmo Está deixando aí no HDzinho Para a gente estar testando esse jogo Até mesmo É... A conexão às vezes cai mesmo, tá? Isso não é Wi-Fi É do próprio jogo Mas vamos lá, pessoal Vamos estar trocando aqui Vamos... Uma partidinha aqui para a gente estar testando aí, né? A gente já viu que o desempenho aqui no HD Fica bem de boas na tela inicial Sem nenhum problema Mas eu desenvolvi a questão realmente na partida, né? Então vamos ver como é que ele fica aí na partida Eu vou estar abaixando um pouco o brilho aqui Para vocês conseguirem estar vendo melhor aí Pronto Está carregando aqui a partida Vou só aumentar o brilho mais um pouquinho Acho que assim está ok Ó Já entrou aqui na partida Esperar carregar aqui Certo? Aí a gente vai para o lobby Ele é um Battle Royale, né? É... Tem a questão de descer lá do avião Explorar o mapa E... Tudo que tem um Battle Royale Mesmo aí tem esse tempinho de carregamento Você pode ver que tem uma lagada Absurda aqui Mas... Tá aí O jogo está rodando até liso aqui Certo? Bem de boas Já vai começar a partida Então... Vamos lá Começou a partida Vai mostrar A escolha de personagem, né? Vamos estar vendo o personagem Que a gente pode estar escolhendo Vou ficar com o meu personagem mesmo Esperou você escolher os personagens aqui É... Eu vou dar um cortezinho Até a gente chegar no avião E tiver já... É... Descido do avião, né? Aí assim que a gente fizer esse processo Eu volto com vocês Pronto, pessoal Já caí aqui Vamos lá Vamos dar uma explorada É... Tá bem de boas o desempenho aí Como vocês podem estar vendo Não está tendo lag Certo? É... Eu caí no ar aqui Onde não caiu jogadores comigo Só realmente a minha equipe Mas mesmo assim É... O jogo está rodando de boas O FPS não está aí Caindo, certo? Ele está bem estável mesmo Bem de boas para você estar jogando Então realmente aqui Você pode estar jogando aí É... Com o seu... É... Moto Infuso na versão HD Sem nenhum problema Tá? Você pode ver que está rodando bem de boas aí Na versão HD A HD aí lagou E eu acho que se eu tivesse aumentado para outra Também É... Também lagaria, certo? É... Realmente como eu havia visto O HD aí roda só em poucos aparelhos aí Consegue suportar O HD roda em quase todos aí Como no caso do nosso Moto Infuso E outros aparelhos aí também, tá? Então... Se o seu Moto Infuso não está conseguindo suportar O Moto HDR desse jogo Sem nenhum problema, tá? Você ainda consegue curtir bem o jogo no Moto HD Não deixa a desejar Como vocês podem estar vendo Você consegue ter um bom desempenho no jogo E também consegue... É... Ter um jogo bonito Assim por se dizer, né? Então... Se você pode ver que está de boa Vamos ver se a gente acha algum jogador aqui Para a gente estar Vendo aí Como está A questão da sensibilidade Se a gente precisa estar Colocando em uma DPI Porque às vezes Colocando em uma DPI Ajuda bastante aí No desempenho do jogo Você tem que estar mexendo em algo Mas eu acho que não Acho que o aparelho mesmo Sem nenhuma DPI Sem nenhuma configuração Consegue estar rodando esse jogo Bem de boa E você consegue estar se divertindo Bastante com seus amigos aí E aproveitando o máximo possível Do jogo, né? Mas... Ali, ó Tem um cara ali Vamos dar uma olhadinha aqui Ó Ó Tá bem de boas O trempão aí Só tô tendo um pouco de dificuldade que eu acabei colocando aí A DPI de 3 dedos Tá, então Bate um pouco de dificuldade pra tá jogando Mas isso foi questão de configuração Que eu coloquei Mas tá bem de boas aí o jogo, você consegue tá jogando Sem nenhum problema aí Opa, deixa eu sair desse aqui Se você tá jogando bem de boas aí, como vocês estão vendo, tá pessoal Então é basicamente esse o vídeo Pessoal, eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui